A professora Ana Guajajara vai nos dar um panorama geral, em seguida a secretária executiva, Maria Fernanda, vai falar da operação em si e abriremos para perguntas tanto o procurador quanto outros convidados de órgãos envolvidos na operação vão estar disponíveis para dar respostas. Eu vou ler o nome dos órgãos públicos todos que estão envolvidos na operação. Além da Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Defesa, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ministério dos Fomes dos Povos Indígenas, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Estado-Maior das Forças Armadas, FUNAI, INCRA e IBAMA, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, ABIN e CENCIPAN. Ministra, a senhora está com a palavra. Bom, hoje, dia 2 de maio, damos início à operação de desintrusão na terra indígena Alto Rigo Amar, no estado do Pará. É um momento importante para nós, povos indígenas, é preciso reforçar isso no momento que o Estado brasileiro retoma as demarcações das terras indígenas e começa a assumir esse compromisso, que é um compromisso constitucional, de demarcar territórios, proteger territórios e garantir também a proteção e a liberdade dos indígenas dentro dos territórios indígenas. E é importante ressaltar que essa desintrusão acontece por uma decisão judicial, onde as famílias que estão lá já foram indenizadas, outras já foram assentadas pelo INCRA, e eles retornaram para dentro do território Alto Rigo Amar. A presença desses não indígenas dentro do território, além de trazer insegurança para os indígenas, ainda agride, destrói o meio ambiente e provoca esses conflitos que acabam tendo ali permanentemente. Então, é muito importante que essa desintrusão aconteça de forma pacífica e, por isso, hoje, por meio dessa coletiva, por meio dessa informação, as pessoas serão comunicadas e serão comunicadas da sua saída, que eles precisam sair do território no prazo de até o dia 31 de maio. Então, nós estamos trabalhando para que possam ser, de fato, uma saída pacífica, que possam ser uma saída tranquila, porque o conflito não interessa a ninguém, a gente não quer também que haja violência, a gente não quer que essa ação promova mais violência no território. Então, tem esse prazo até o dia 31 de maio, para que as famílias deixem o território Alto Rigo Amar, e, a partir desse momento, aqueles que existirem, que não saírem de forma voluntária, as forças de segurança irão atuar para que todos sejam retirados. E, claro, a gente zelando sempre por essa saída de forma tranquila. E é importante que o Estado brasileiro reassuma essa responsabilidade, como o presidente Lula está fazendo agora. Nós estamos num momento que o mundo inteiro está discutindo como fazer para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, e contabilizando as seis terras indígenas demarcadas agora, as desintrusões que serão feitas, nós estamos cumprindo um importante papel também para esse equilíbrio climático. Boa tarde, cumprimento todos os profissionais da imprensa aqui presentes, o ministro Sônia Guajajara, o senhor Maria Ferranda Coelho, represento aqui o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Márcio Macedo, cumprimentar a Maria Janete, o ministro que representou a FUNAI, o doutor Felipe Contigino, muito obrigada por atender o nosso convite, o doutor Felipe acompanhou durante mais de 20 anos esse processo, então agradecer também a presença aqui dos diversos representantes dos órgãos que já foram mencionados e que estão conosco trabalhando nesse plano de ação. Essa será a primeira desintrusão a ser feita nesse mandato do presidente Lula, nesse terceiro mandato do presidente Lula, como disse a ministra Sônia, é uma ação que ela prevê a saída pacífica das famílias nos próximos 30 dias. Importante dizer que nós estamos cumprindo uma determinação da Justiça Federal, a terra indígena do Alto Rio Guamá foi homologada em 1993, nós já tivemos, inclusive, em vários momentos, sobre a condução da FUNAI, do INCRA, o assentamento das famílias que lá estavam, e nós temos também diversos órgãos aqui envolvidos nesse processo. Hoje, as equipes já estão, inclusive, em Belém do Pará, estavam em reunião pela manhã, o ministro Sônia Guajajara teve a oportunidade, inclusive, de cumprimentá-los, para que eles iniciem, da melhor forma possível, essa operação. Também há muita transparência por parte do governo federal, as pessoas estão sendo comunicadas previamente, existe um comunicado formal da nossa parte, na qual todo o processo está sendo esclarecido, todas as garantias que o governo federal prevê nesses casos também estão sendo amplamente divulgadas. Essa coletiva, inclusive, faz parte desse processo. Ela conduz com uma diretriz nossa, que é a diretriz, primeiro, das garantias constitucionais aos povos indígenas, e é exatamente esse cumprimento que estamos fazendo agora. Nós temos aproximadamente pouco mais de 1.000 famílias, a gente não tem o número exato, porque o último levantamento foi de 2010, então, a gente deve ter em torno de 1.600 famílias. A gente deve ter, desculpem, a gente deve ter em torno, então, de 1.600 famílias, que, nesse processo, haverá essa oportunidade nesses 30 dias, e, como já disse a ministra Sônia, a partir de Sônia Guajajara, a partir do dia 1º de junho, então, nós iniciamos, no caso, a retirada forçada. Todo esse processo, ele tem um amplo acompanhamento, não só dos órgãos de governo, mas também do governo do Estado do Pará, dos órgãos do sistema de justiça do Brasil, no caso, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, e, como eu vinha dizendo, desde o dia 6 de fevereiro, que foi o primeiro momento que o MPF fez contato conosco, coube à Secretaria-Geral da Presidência da República exatamente fazer esse processo de articulação com os diversos órgãos de governo para que possibilitasse essa nossa ação. Então, esse processo, ora, se inicia e a gente espera que ele aconteça, então, da melhor forma possível e que a gente possa ter, de fato, as terras definitivamente com os povos que têm o seu direito, que são os povos originários, que estão lá no seu território. Era isso. Acho que, meu 6, doutor Feliz, o Genete, acho que é importante. Boa tarde a todos, todas. Em nome da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, reforçando aqui o já informado pela ministra e pela secretária, que se trata de uma ação, de fato, interministerial, coordenada, onde a FUNAI, que, junto ao MPI e FUNAI, também fazem parte, justamente, dessa estrutura, nesse processo de reintegração de posse e devolução da terra indígena aos povos indígenas, conforme prescrito na Constituição Federal. Então, o processo está bem coordenado, nós estamos iniciando, vamos no diálogo, que é o que a gente sabe fazer, e a gente espera que se dê tudo certo, e a gente espera que essa nossa missão institucional, de cumprir, proteger e promover os direitos dos povos indígenas, possa ser bem sucedida nessa ação integrada lá no Estado do Pará. Muito obrigada, Janete. Só corrigindo a informação, eu falei, 1.600 famílias, não, 1.600 pessoas. E, aproveitando, só para deixar claro, que me parece muito importante aproveitar os órgãos de imprensa aqui, para que isso seja dito, é que não se trata de um bloco monolítico, as pessoas que hoje são invasoras da terra indígena alto do Rio Amar. Ele é um bloco bem diversificado. Nós temos assentados da reforma agrária e nós temos traficantes de drogas. Então, desde uma ponta à outra, há pessoas com diferentes intenções lá dentro. E nós não executamos diretamente essa ordem no primeiro momento, exatamente por conta dessa situação, porque há pessoas que também são clientes do Ministério Público Federal, entre aspas, clientes, no sentido de que nós devemos defender também o direito, por exemplo, dos trabalhadores rurais sem terra. E tentamos, então, através do governo, uma negociação para que aqueles que sejam mesmo clientes da reforma agrária possam ter, na própria região, e nós temos áreas para isso, o seu assentamento efetivado. Então, há outras pessoas, por exemplo, invasoras, que são plantadoras de maconha naquela área. Quando os indígenas vão até esse local, eles são recebidos com tiros de alto calibre. E, por muito pouco, nós não tivemos morte nos últimos anos diante desse confronto. Nós pedimos a eles que não fizessem nada, que deixassem que o aparato estatal deveria cuidar dessa situação. Era só esse esclarecimento, porque será muito importante para nós, falo a vocês da área de imprensa, a divulgação dessas notícias na região, para que aqueles que são clientes da reforma agrária saibam que também nós nos ocuparemos dos assentamentos dessas pessoas. A gente abre agora para perguntas. Gostaria de pedir encarecidamente que a gente ficasse neste tema, por favor. Está bom? Quem é o primeiro? Morelo. Não, eu vou... Oi, boa tarde. Sou Paula Ferreira, do Globo. Primeiro, eu queria tirar uma dúvida em relação a essa questão das famílias que estão nesse território. Se há garimpeiros também ou não, é outra característica. E se essas famílias foram assentadas lá incorretamente pelo governo, na época, quando foi isso. E eu queria perguntar também para a ministra Sônia, que ontem ela deu uma coletiva a respeito dos povos Yanomami. E ela mencionou que hoje haveria uma reunião interministerial para decidir sobre a intensificação de ações para aquele território. Eu queria saber se já há alguma novidade em relação a essa questão dos Yanomami, se o governo já realizou essa reunião e o que vai ser feito daqui para frente. Bom, é importante dizer que nessa região nós já tivemos cerca de 900 famílias nós já tivemos cerca de 900 famílias não indígenas que ocupavam essa terra nos anos 2000. Então, das quais, elas foram, 900 foram indenizadas e 522 foram assentadas. Então, nesse novo processo, as que tiverem direito ao assentamento, isso tudo será visto, inclusive pelo INCRA, para que tenha, visto essa condição de elas se habilitarem a um programa, a um projeto de reforma agrária na região. Houve, já é, você teve famílias, porque esse processo, como eu disse, ele foi homologado em 1993, e... Isso, então, nós já tivemos um processo, um movimento iniciado nos anos 2000, 2007 especialmente, onde aconteceu já esse reassentamento. Então, o perfil hoje das pessoas que se encontram na terra indígena, ele vem de um censo de 2010. Mas, até para a gente ter essa, vamos dizer assim, esse dado exato, ele vai acontecer agora nesse processo, nesses 30 dias, que horas se iniciam. Não, lá é uma área que quer falar um pouco, Janete? É. Complementando, né, a gente começou o processo de desintrusão, algumas famílias tinham sido reassentadas já fora da terra indígena, acabaram voltando, fazem parte dessa característica. A maior parte, como até o procurador colocou, é madeireiro e tem produtores de drogas lá dentro também, né. Garimpo não é a característica no caso dessa terra indígena. Bom, essa reunião já tinha sido chamada para hoje, foi remarcada para amanhã por indisponibilidade de alguns órgãos envolvidos, né. e, embora não seja esse o foco, né, como ela citou, que o tema aqui é Alto Rio Guamá, né, posso dizer que ontem fizemos essa visita ao território alamano, fizemos um sobrevoo ali nas regiões, inclusive na Uxiu, onde teve o conflito no fim de semana e o indígena foi morto, né, e dois baleados. E a gente pôde ver que já há, de fato, né, ali uma confirmação de saída, né, de mais de 70%, conforme as informações do IBAMA e da Polícia Federal, né, dos garimpeiros ali dentro do território. Então, já é visível a gente perceber essa diferença, mas agora, com essas pessoas que estão lá resistentes a permanecerem dentro do território, né, que são mesmo esses garimpeiros criminosos que estão fora da justiça, a maioria dos que resistem sair, né, eles estão procurando conflitos, estão provocando os indígenas ali dentro, então é importante que haja uma intensificação da ação ali. E isso a gente está fazendo, né, com essa ação integrada com o Ministério da Justiça, que envolve aí a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional, Ministério do Meio Ambiente por meio do IBAMA, Ministério dos Povos Indígenas por meio da FUNAI, que está ali dentro, né, para que a gente possa intensificar agora essa atuação e concluir essa operação, né, essa operação libertação o quanto antes. Oi, boa tarde, eu sou Luana Karen, da TV Brasil e da Foz do Brasil. Eu queria saber, vocês já responderam algumas perguntas do perfil dessas pessoas que ocupam a região, a quantidade, o tipo de atividade econômica que exercem na região. Agora, eu quero saber como é que vai ser a abordagem, porque eu imagino que para os criminosos, né, para os traficantes de drogas, por exemplo, não vai ser a mesma abordagem do trabalhador rural sem terra. Vocês vão, e como é que vai ser esse cronograma? Até o final desse mês, vocês vão entrar em comunicação direta, pedir para eles saírem? Depois, quais forças vão entrar em atuação? São as forças armadas? Até quando esse processo, vocês esperam que ele esteja concluído e como ele vai ser dado, né, quais são os processos que serão, as etapas que serão seguidas? Bem, o processo de comunicação, ele se inicia, né, formalmente, nesse momento aqui, com a presença da ministra Sônia Guajajara, nossa presença também. Além disso, nós estamos divulgando, né, por meio de grupos nas redes sociais também, um áudio esclarecendo as pessoas que hoje estão na área, que o processo todo, ele se dá de forma pacífica. Nesses primeiros 30 dias, ou seja, eles poderão retirar, se tiverem, né, bens, equipamentos, ou até bois mesmo, que tiverem na região, eles poderão recolher todo esse material. Além disso, será dado um apoio para os que precisarem, por exemplo, de um caminhão de mudança para poder recolher seus pertences, esse apoio também irá acontecer, né, a partir então, então a gente espera e a gente imagina que nesse processo todo ocorrerá de forma, então, pacífica até o dia 31. A partir do dia 1º de junho, aí sim, nós temos uma parceria grande com o Ministério da Justiça, através, por meio da Força Nacional, a equipe da BIM também está no apoio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o próprio Ministério da Defesa, todos esses órgãos de governo de forma conjunta estarão atuando na região. Também importa dizer que os outros órgãos, como o Ministério do Desenvolvimento Social, ele está também conosco no sentido de, havendo necessidade do apoio às prefeituras locais para o cadastro de algumas famílias e elas se habilitarem em algum dos programas, isso também irá acontecer. Além disso, a gente também tem o IBAMA, tem o INCRA, todos eles com as políticas públicas que possam ser acessadas e, claro, por pessoas que, vamos dizer assim, que tenham essa condição de acessar essas políticas públicas, isso também será ofertado. O processo de forma pacífica até o dia 31 de maio. A partir de 1º de junho, aí já é a saída forçada. Até sair todo mundo. Até sair todo mundo. Até a saída completa. Só para completar o que a Paula tinha perguntado um pouco antes sobre esse processo, por que nós temos assentado da reforma agrária lá, é porque, antes de 93, essa terra indígena sofreu um assentamento do INCRA, que naquele tempo não se comunicava com a FUNAI, e criou um assentamento lá dentro, embora muito pequeno naquele primeiro momento, que acabou se expandindo um pouco. E nós tivemos o cuidado de, a partir do momento que detectamos que isso aconteceu, que essas pessoas fossem consideradas, o que a gente fala juridicamente, de invasores de boa-fé ou ocupantes de boa-fé. Os ocupantes de boa-fé são aqueles que têm direito à indenização porque estavam de boa-fé, não sabiam que ali eles, não têm culpa daquele assentamento que foi feito pelo próprio governo federal na década de 90. E, portanto, essas pessoas, nós conseguimos durante esses anos que todas essas pessoas fossem cadastradas, aquelas que foram assentadas pelo governo federal à época e que fossem indenizadas, Paula. Então, todas foram indenizadas. Isso quer dizer para nós que agora, a não ser que tenhamos agora nesse mês alguma surpresa, não tenhamos mais ninguém de boa-fé, diríamos assim, porque aquele cadastro que foi feito inicialmente, ele foi todo cumprido e foram pagos milhões de reais em indenização a essas pessoas. E também, esclarecer que há, em volta da terra indígena Alto Rio Guamá, vários projetos de assentamento do INCRA que não resistem a uma vistoria. Se tiver uma vistoria lá dentro, muitas das pessoas que estão ocupando lá vão ser caracterizadas como não clientes da reforma agrária. Já compraram lotes ou foram pessoas que, fazendeiros que se estabeleceram, isso também nos dá ânimo para continuar, para fazer essa operação, porque essas pessoas podem ser assentadas nesses lotes que estão ocupados por pessoas que não deveriam estar lá. Além, é claro, de muitas outras, vocês sabem que o Estado do Pará, nós temos mais ou menos 75% da área como área pública. Então, há áreas para o assentamento sem precisar que haja a indenização ou compra, a desapropriação de fazendas para que essas pessoas possam ser assentadas. Boa tarde, Mariana Holanda da Folha. Uma dúvida, um pouco de procedimento, só para a gente não classificar de forma errada. Vai ser desintrusão ou a gente pode falar de reintegração de posse nesse caso específico? E outra dúvida também que eu fiquei um pouco confusa agora na resposta do senhor é para onde que vão exatamente as pessoas que vão ser tiradas de lá? Os invasores de boa-fé vão ser assentados nas proximidades, é isso? E os outros, os criminosos, eles seriam presos? Obrigada. Bom, a operação é uma operação de desintrusão. Desintrusão que é exatamente a retirada dos intrusos de uma área que pertence aos indígenas. Então, esse é o seu primeiro questionamento. Os que forem eletivos aos programas da reforma agrária, eles poderão se habilitar, o INCRE está conosco nessa operação e eles poderão se habilitar, se você quer falar, se você quiser falar também, Cláudio, você pode trazer aqui, e eles poderão se habilitar nesse processo. A gente está com o Cláudio aqui que representa a presidência do INCRE, ele pode até complementar essa informação. está certo? E aí, a terceira pergunta, desculpe, eu perdi, mas acho que... E os outros, os criminosos, a justiça vai decidir o futuro deles. Mas acho que é importante o Cláudio, se quiser fazer esse... só uma pequena correção, acho que teve um equívoco o doutor Felício. Na verdade, não foi criado assentamento dentro da terra indígena. Na época da desintrusão, o INCRE atuou na aquisição de áreas no entorno da terra indígena para assentar os ocupantes da época, cerca de 522 famílias. Isso. 522 famílias foram encaminhadas para assentamentos no entorno da terra indígena. Então, é importante que fique claro que não foi criado um assentamento dentro da terra indígena. Isso não ocorreu. E, quanto ao reassentamento das famílias que hoje estão na terra indígena, o INCRE vai atuar nessa operação fazendo o cadastramento das famílias para ver quem, de fato, tem perfil para ser assentado na reforma agrária, para ser reassentado. E aí, sim, como o doutor Felício colocou, nos assentamentos do entorno, onde tiver lotes vagos, ou, se for o caso, se for necessário, criação de um novo assentamento ali na área do entorno. Então, só para deixar claro aí, a diretora Rose também está aqui representando o INCRE. Se quiser complementar, Rose, alguma coisa? Não só falar da força-tarefa que hoje está dentro da nossa autarquia, onde já foi disponibilizado um milhão, mais de um milhão, para esse possível 191, que já foi enquadrado como público da reforma agrária. Estamos também disponibilizando um efetivo de 14 servidores, cinco veiaturas e três caminhões, para poder dar suporte à necessidade que vir a acontecer diante do público que lá se encontra e tem perfil de ser beneficiado com a reforma agrária. Obrigada, Cláudio e Rose. Só para complementar o doutor Cláudio, aqui naquele tempo a gente não tinha, eu vi bem o processo, a gente não tinha GPS. E essa era, foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos no processo para desintrusão, no processo judicial, porque não havia GPS e não se sabia exatamente, hoje a gente já sabe, onde passava a linha, que é uma coisa que os índios chamam de linha burra. A linha burra é aquela que passa sem nenhum acidente geográfico, que não segue o caminho de um garapé, de um rio, ela passa reta. E para os indígenas, dificilmente, ele pode obedecer esse tipo de linha, esse tipo de demarcação. E Alto Rio Amar, se vocês olharem bem o mapa, ela tem uma linha muito extensa, de dezenas de quilômetros, exatamente numa faixa seca. E, por isso, essa polêmica, mas, de qualquer forma, independente do que aconteceu no passado, a FUNAI caracterizou como ocupantes de boa fé e fez a devida indenização. Obrigada. Obrigada, Claudio. Obrigada, Rose. Mais alguma pergunta? Plínio Aguiar, do R7. Eu só queria entender uma coisa que eu achei um pouco confuso. teve essa desintrusão no passado e aí essas mesmas pessoas estão lá. Elas vão ter que serem reabilitadas no programa do INCRA de reforma agrária de novo? Como é que é isso? Eu não entendi isso. Porque você falou que elas vão ter que entrar novamente, se forem eletivas, então elas vão ter que fazer todo o processo de novo. Não, veja, se já foi, se já houve, se qualquer pessoa ela se habilitou num programa de assentamento do INCRA, ela não tem outro direito. Ela só tem uma única vez. Então, não existe a possibilidade de você receber um lote e depois você entrar em outra área e receber outro lote. Não, essa possibilidade ela inexiste, até porque tem um cadastro com todos os dados e todas as informações das pessoas que são beneficiárias dos programas de reforma agrária do governo federal. Esse cadastro está sob a responsabilidade do INCRA, então não é isso. O que você tem hoje a desintrusão são dos não indígenas que hoje estão na área. Pode, é possível que a gente tenha pessoas que já estiveram anteriormente, que foram beneficiárias e estão reocupando a área, mas não terão direito. Essas não serão elegíveis, de jeito nenhum, sob nenhuma hipótese. Só serão elegíveis, é exatamente o que disse o Cláudio, os que se enquadrarem no programa. E esse é o primeiro requisito. Se já recebeu uma vez, não tem direito de novo. Vou só complementar, e é para reforçar também que o pagamento de indenização devido no processo de desintrusão, de garantir a posse plena da terra indígena para os indígenas, já foi realizado, já foi finalizado, a FUNAI já pagou todas as indenizações devidas. Então, não vai haver um novo pagamento de indenização, da mesma forma que não vai haver um novo processo dessas mesmas pessoas que foram cadastradas, tanto pela FUNAI quanto pelo INCRA, que tem essa característica, não vai ter uma dupla, nem o pagamento, nem o duplo assentamento. Se, por acaso, aparecer na região famílias que tenham características para entrarem no programa de reforma agrária, o INCRA está preparado para isso e não vão receber indenização também, porque isso já foi finalizado por parte da FUNAI. Perfeito. Secretária executiva, a senhora comentou que o governo ia dar um suporte ali para essas pessoas que querem sair de forma pacífica, inclusive com o caminhão. Vai dar algum dinheiro? O que mais que o governo vai dar para essas pessoas saírem neste momento? Não, o apoio exatamente na remoção, no transporte, no caso dos bens que têm a necessidade da retirada. Não, não existe nenhum tipo de indenização prevista nesse caso. Só o caminhão mesmo, no caso? É, o caminhão e também você fazer, no diálogo com essas pessoas, verificar outras possibilidades. Por exemplo, famílias que possam, por exemplo, estar, possam ser beneficiárias do programa Bolsa Família. Então, não são cadastradas. Então, nesse caso, a gente tem uma equipe do MDS, assim como foi citada a equipe do INCRA, nós estamos com a equipe desses, todos esses órgãos envolvidos estão lá. Então, poderão, junto às prefeituras, que há as prefeituras ali do entorno da terra indígena, para poder fazer esse cadastramento e elas, vamos dizer assim, caso, obviamente, sendo elegíveis, elas possam vir a se tornar beneficiárias. Essa é a primeira, a primeira desintrusão que está sendo trabalhada neste governo. É, não. No âmbito da DPF 719, a terra indígena e a Anomame é a primeira que nós estamos trabalhando na região. Essa é a primeira terra que a gente está trabalhando fora do contexto da DPF. Também é uma decisão judicial. A gente já tem obrigação de fazer há alguns anos. Então, por isso, também estamos retomando, reconectando e fazendo o nosso dever da gente cumprir a obrigação do governo federal. Mas, nesse caso, dentro da DPF, a Anomame está sendo a primeira terra, de fato. Só lembrando que... Oi, desculpa. Só, antes disso, só lembrando que esse nosso plano foi homologado pela Justiça Federal do Estado do Pará. Então, acho que isso é importante. E, em caso de descumprimento, a União estaria condenada a pagamento de multa diária. Então, acho que é importante registrar também. Existem outras terras que a gente também vai preparar. Também estamos condenados e devemos fazer, temos obrigação de fazer. E a gente ainda está preparando os próximos passos para as outras terras, no Maranhão, em outras... E no contexto da DPF, que já está previsto também as sete terras que estão em andamento. Já temos preparação para a gente começar a atacar as demais terras. que a gente está... 2012. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Só um minutinho. A ação judicial é de 2012, tem uma sentença de 2014 e teve algumas tentativas de planos de desintrusão. Qual é a dificuldade que a gente tem? É uma mobilização complexa entre vários órgãos e, por isso, é tão importante que a gente consiga fazer com o menor conflito possível o cumprimento judicial. A Fretaria Geral, o Ministério dos Povos Indígenas foram à área, fizeram toda uma negociação para conseguir cumprir essa decisão. E é importante que as pessoas que estejam lá e que possam efetivamente ter uma medida de saída pacífica da desintrusão, é essa a ideia dessa coletiva. Mas é uma ação judicial com um aliminar de muito tempo, com a apresentação de alguns planos e alguns descumprimentos judiciais. Nos últimos quatro anos, então, com reiterados descumprimentos de decisão judicial. Gente, eu posso só reforçar um ponto. É uma terra indígena homologada desde 1993. Eu acho que é importante a gente reforçar isso. Então, desde 1993, a gente tem essa obrigação de entregar a posse plena, usufruito exclusivo aos povos indígenas e a gente está trabalhando nisso. Está certo? Obrigada. A gente vai precisar encerrar. Infelizmente, a ministra Sônia tem compromisso, a secretária executiva tem compromisso. Estão ouvindo? E agradecemos a presença de vocês todos. Estamos distribuindo para a imprensa um release com bastante informação, um texto com perguntas e respostas e tem os contatos para perguntarem para o nosso grupo de trabalho, de comunicação, tudo o que vocês precisarem e a gente vai respondendo. Está bom? Muito obrigada à presença de todos e aos entrevistados. Muito obrigada. Boa tarde. 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 Boa tarde.